Ei, avisa que isso aqui é real Coração agora tá forte, tá insofrível Sucesso novo! Pode mais passar tudo o que passei O tempo serviu pra ensinar que seu lugar é no lugar de ex Me bloqueei pra falsos amores Me libertei de todas as dores Fui na melhor fase da minha vida E que sou muito foda pra amar sozinha Tô inabalável, tô irrecaível Jorge Taulão O coração que era sofrador tá insofrível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofrador tá insofrível Me bloqueei pra falsos amores Me libertei de todas as dores Tô na melhor fase da minha vida E que sou muito foda pra amar sozinha Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofrador tá insofrível Tô inabalável, tô irrecaível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofrador tá insofrível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofrador tá insofrível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofrador tá insofrível Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensar só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E ir pra tua cama te amar sem roupa Jorge Downloads É Sebastian Montero